Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, sem amor nada seria. Só o amor pode tudo suportar, quando a gente ama de verdade. O ódio não tem vez no coração, e não há nem gratidão. O amor, tudo sofre, tudo supera, ele paciente espera. Se tudo a seu tempo acontecer, sem o verdadeiro amor, é impossível mais ver. Ah, viva intensamente, cultivando o amor, amanteiramente, seja quem for. Se alguém me odeia, ame-o, por favor. Parece impossível amar assim, Mas é necessário para poder subir. Para junto de Deus, onde o amor nasceu, Nasceu para ti, Para ti, para ti, para mim, para nós. Amém. 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 É necessário Pra poder Subir Para junto de Deus Onde o amor nasceu Nasceu para Ti Para Ti Para mim Para noite Legenda Adriana Zanotto